Olá, pessoal! Como você está? Tudo bem? Que são histórias curtas, contos, adjetivos, read and comparison, que são leitura estratégica e os comentários da apostila. Lembrando que na vídeo-aula 1 nós fizemos os comentários da questão 1 até o 4. Para iniciar, a gente vai entender, começar, nesse vídeo-aula 2, a entender sobre o simple past, que é um passado simples. E aí, o passado simples, a gente vai analisar três aspectos. Quando são os irregular verbs, que são os verbos regulares, id é de. Quando são os irregular verbs, o próprio nome já diz que são verbos irregulares, o radical muda. E quando os verbos permanecem o mesmo, tanto na forma do passado, quanto no presente. Para analisarmos os regular verbs, nós temos o seguinte. Nós temos alguns verbos, por exemplo, play, played, verbo regular. Visited, visited, visitou, visitar, visitou. Mix, que é misturar, mix, misturou. Talk, que é conversar, talked, conversou. Finish, que é finalizar, finish, finalizou. Crash, que é bater, crashed, bateu. Share, que é dividir, shared, dividiu. Carry, que é carregar, carried, carregou. Cry, que é chorar, cried, chorou. Para quem não percebeu, aqui nós temos duas situações. A gente tem aqui, principalmente, verbos terminam em y. A gente vai ter uma pequena modificação que vai cortar o y e acrescentar e a d. Mas somente aqueles que são precedidos de consoante antes, tá? A gente vai analisar na próxima slide essa regrinha. E os verbos irregulares é aqueles que formam, tem o radical totalmente diferente do presente e do passado. Então, olha aqui, os verbos bring, esse aqui ó, nós temos três aqui ó. Bring, win e go, né? Então, bring é o verbo trazer. Brought, trouxe. Win, que é vencer. Won, venceu. Go, que é ir. Went, que é foi. Tell, que é dizer. Told, disse. Eu falo assim, she told me the truth. Então, ela me disse a verdade. Então, é uma forma no passado. Do, então, olha o exemplo aqui do que é o verbo fazer. What do you do? O que é que você faz? I'm a teacher, sou professora. Ou senão, what she did. Então, o que que ela fez? Então, aí você analisa a situação. Drink, que é beber. Drink, bebeu. Did, que é ensinar. Thought, ensinou. Run, que é correu. Run, que é correr. Run, que é correu. Make, que é fazer. Made, feito. Esse sentido de make aqui é no sentido de fabricar, galerinha, tá? Tem que tomar bastante cuidado. No sentido de fazer mesmo, é do. Então, por exemplo, what do you do? O que que você faz? Agora você fala, I made a cake. Eu fiz um bowl. Então, passado aí. Some verbs stay the same. Então, os verbos permanecem mesmo, mas como que eu vou saber? Aqui, a entonação, os verbos permanecem a escrita, a mesma. Só que é a entonação da palavra que muda, tá? Hit, hat. Então, hit é no sentido de bater. Quit, quiet. Então, quit aqui é no sentido de quieto, quietar, né? Cost, cost. Então, cost, custar. Cost, custou. Hurt, que é no sentido de ferir. Hurt, feriu. Cut, cut. Então, cut é no sentido de cortar. Cut é no sentido de cortou. Put, put. Então, put é no sentido de colocar. Put, no sentido de colocou. Então, alguns termoszinhos aí que variam. E aqui, quando que eu vou usar o simple past? O simple past, você vai utilizar quando você vai falar fatos do passado. E aí, a gente vai ter algumas regrinhas aqui. Eu já tinha sublinhado aqui, nessa videoaula aqui. Colocar aqui. Alguns aqui, alguns termos, tá? Então, olha aqui. Yes, alguns termos permitem avaliar que é a frase do ano passado. Principalmente esses termos acessórios aqui. Yesterday, que significa ontem. The day before, que significa anteontem. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. O termo goal também é utilizado para retratar uma situação no passado. Então, por exemplo. I have been studying English three years ago. Então, eu tenho estudado inglês desde três anos atrás. Então, é uma situação. Então, se eu falo assim. I married, I married in, I married in Annapolis in three years ago. Então, eu casei em Annapolis três anos atrás. Então, é uma situação. Então, a goal significa tempo atrás. Veja algumas frases no simple past com as expressões acima. Então, olha o exemplo. We didn't not go to school yesterday. Então, ele fala assim. Nós não fomos para a escola ontem. Lembra aqui que nós temos o auxiliar did. É um auxiliar que indica passado. Quando eu uso auxiliar did, o verbo aqui, vou colocar mais um destaque nele aqui. Ele permanece na sua forma original. Ele não vai mudar. Ah, mas não coloca não. Porque eu coloquei o auxiliar did. Então, olha o exemplo aqui. We didn't not go to school yesterday. Então, nós não fomos para a escola ontem. Então, o termo yesterday aqui acompanhando. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele, né? His birthday, que significa o aniversário dele, foi anteontem. Então, é um termo. Lembrando que o was é um auxiliar do verbo to be no passado. Então, no singular aqui. Porque se for no plural, a gente usa o were, né? Que eram ou estavam. She studied math last night. Ela estudou matemática noite passada. I travel e I travel aqui. Ele mostrou duas situações. Que o viajou no passado, ele pode ser escrito de duas formas. Com um L ou com dois X. To Brazil last year. Então, ele viajou para o Brasil ano passado. Eu viajei para o Brasil ano passado. They visited their uncle last month. Então, eles visitaram o tio deles no mês passado. Então, olha aqui. He visited, né? E aí, last month. Olha o termo indicativo aqui do passado. I called you three days ago. Então, eu liguei. Eu telefonei para você três dias atrás. Então, I called. I called. Eu liguei. Eu telefonei, né? Então, são termos aí e também termos aditivos que me permitem avaliar que a frase está no passado. Então, vamos analisar mais algumas circunstâncias aqui. Aqui, a gente vai ver algumas regrinhas em relação aos verbos regulares, tá? Porque nós temos regrinha para verbos regulares. Então, aqui, geralmente, os verbos regulares, eles têm a termina... Você acrescenta, principalmente, aqueles verbos que já tem o E, você simplesmente acrescenta o quê? O Dzinho, ó. Vamos fazer o destaque aqui, ó. Olha o exemplo. O verbo love, você não vai acrescentar a ideia de novo. Você simplesmente acrescenta o D. Love it, love it. Que é amou. To like, que é mentir, like. Mentiu. To arrive, que é chegar. Arrive it, chegou. To like, que é gostar. Like it, gostou. Já aqui, vocês têm que se atentar a essa regra aqui do CVC, ó. Tanto no simple present, como no simple past, vai ter alteração para... Principalmente, os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Consonant, voil, consonant. Olha o exemplo aqui. Stop, stop it. Olha aqui. Esse aqui é um verbo stop, que é o verbo parar, ele terminou em consoante. É o CVC, consoante, vogal, consoante. O que que eu faço com esse verbo? Eu simplesmente cor, dobro a última letra e acrescento o ED. Então, stop it. Control, que é controlar. Controly, controlou. Plan, que é planejar. Plan it, planejou. Prefer, que é no sentido de aguentar. Prefer it. E aí, a gente vai. Vai analisando aqui. Agora, eu quero que vocês vão atentar a essa terceira e quarta regra, que são uma das mais que pega, né, em relação à lista de exercícios. Aqui, a gente tem duas situações que são verbos que terminam em ímã. Só que, qual que é a diferença delas? A primeira situação é precedida de consoante. A segunda situação é precedida de vogal. Quando uma for precedida de consoante, você simplesmente corta o Y e acrescenta o ED. E quando a outra for precedida de vogal, você simplesmente acrescenta só o ED. Não acrescenta o ED. Então, olha aqui o verbo to study. To study, terminou em Y e foi precedido de quê? Consoante, da mesma forma worried, da mesma forma cry, da mesma forma try. E aqui foi precedida de consoante. Então, o que que eu faço? Eu corta o Y e acrescenta o ED. Olha o exemplo. Study, estudar, studied. Worry, preocupar, worried. To cry, cry it. To try, try it. E os verbos terminados em Y e forem precedidos de vogal, você simplesmente acrescenta o ED. Da mesma forma, enjoy, enjoy it. Stay, stay it. Play, play it. Então, cuidado que aqui, a gente depois, mais pra frente, eu vou ensinar uma curiosidade pra vocês que esses verbos aqui que terminam em ED, vou tentar colocar aqui no slide aqui. ED, eles têm três tipos de som. Bom, vou colocar aqui, ó. Som 1, som 2 e som 3, tá? Então, um termina com D, o som de D, o outro termina com o som de ED e o outro termina com o som de T. Então, algumas pronúncias minhas vão ter som só de D, a outra vai ter som de ED e a outra vai ter som de T, né? Então, por exemplo, study, study. Então, som só de DESI. Cry, cry it. Então, som de ED aqui. E aí, a gente vai analisar depois essa sonorização. E aí, a gente vai pro próximo agora. Aqui, pessoal, tá mostrando o exemplo aqui, vou colocando mais aqui. E já na forma negativa, a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Sempre sujeito, mais a partícula DID, mais o NOT. Essa contração, essa estrutura aqui, ela pode vir em forma de contração, que é o famoso DIDN'T, né? Aqui, eu tô de marca texto, vou tentar colocar aqui, mas vocês já viram já. É simplesmente colocar o N, né? O N aqui, a contração e o T. Então, ficou aqui, ó. O DIDN'T, tá? E aqui, ou pode ser DIDN'T ou pode ser DIDN'T NOT. Então, she didn't not like the English teacher. Então, quando você vê a partícula DID inserida na frase, eu sei que essa frase tá no passado. Então, o exemplo aqui, she didn't like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Então, a forma contraída de DIDN'T é essa aqui, ó. DIDN'T, ó. Essa aqui é importante vocês entenderem. Que a maioria em inglês dos verbos auxiliares, eles podem vir na sua forma normal ou na forma de contração. A maioria vem na forma de contração. Então, o próximo aqui. E aqui, a gente vai analisar as questões agora, tá? Então, eu vou comentar as questões dos 5 até o 8. Só comentar, não vou responder. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar no WhatsApp, tá? E também no Google Classroom, pode tirar as dúvidas também. Então, vamos na questão 5. Aqui, pessoal, é uma chargezinha do Charlie, do Snoopy. E aqui, o Snoopy, ele fala. No, he doesn't have an umbrella. I don't know what he does when it rains. Ó o que que ele fala. Não, ele não tem uma sombrinha. E eu não sei o que ele faz quando chove. E aí, mostrou o Snoopy com a panela, né? Quando chove aqui, se protegendo. E aí, você vai analisar aqui na tirinha. O menino fala da necessidade de ir rápido pra casa. Por qual motivo? Aí, a chargezinha já deixou bem claro essa situação. Você vai analisar qual assertiva. So, letter A, B, C, D, O, E. Ok? Question 6. Então, questão 6. Novamente. Aqui, ele fala. Yes, ma'am. I need to run home because it's raining. And I am afraid my dog is getting wet. Yes, he has a dog house, but he never goes eating. Então, o que que ele fala aqui? Sim, senhora. Eu preciso ir pra casa porque está chovendo e eu tenho medo do meu cachorro se molhar. Sim, ele tem uma casinha. Então, ele tá falando aqui com a professora. Mas, ele não, não, ele nunca entra nela. Então, ele utilizou o adverbo never, né? Ó, o never aqui, ó. He never. He never goes eating. Então, ele nunca entra nela, né? Então, esse it aqui, pessoal, tá referindo isso o que? A casinha, né? Que casinha é o objeto. Então, a gente utiliza o pronome it. Questão 6 agora. Pelas imagens e pela fala da personagem, percebe-se que ele está no escorro. E, possivelmente, falando para a professora. A frase que sugere que ele se dirija a ela é... Aí, vocês vão olhar aqui, pessoal. Yes, ma'am. I am afraid my dog is getting wet. Yes, he is a dog house, but never goes eating. No, he doesn't have an umbrella. Então, vocês vão analisar qual assertiva é. Se ela é A, B, C, D ou I, ok? Aí, a gente vai analisar a próxima questão agora. Question 7. Então, a questão 7 agora. Question 7. Leia o texto e responda as atividades em seu caderno. Então, você vai analisar esse texto aqui, ó. Então, vamos lá. É um texto do Nelson Mandela, né? E aí, a gente vai analisar. We understand still eating. There is no ease in route to the freedom. We know each well that none of the action alone can achieve success. He must, therefore, act together as united people for nation reconciliation, for nation building, for the birds of the new world. Então, o que que esse texto tá mostrando aqui? Nelson Mandela, pra quem não sabe, foi um do... das pessoas, né? Que lutaram pra não acontecer o quê? A segregação racial. Então, lutou até o fim. E aí, no discurso dele aqui, contra essa segregação racial, ele fala... Nós entendemos que ainda não é fácil o caminho para a liberdade. E que nós sabemos muito bem que nenhum de nós conseguimos fazer isso sozinhos com sucesso. E nós devemos agir juntos, né? Como pessoas unidas para uma reconciliação da nação, para uma nação em construção, para o nascimento de um novo mundo. Então, um discurso bem bonito aqui. E na questão 7, tá perguntando... Seguindo esse pensamento, ele utiliza essa fala para o quê, pessoal? Persuadir. Pra quem não sabe o que que é persuadir, persuadir é convencer. Sobre a humanidade, sobre o quê? Então, qual que é o objetivo desse discurso aí? Então, vocês vão analisar a letter A, B, C, D e D e marcar qual que é a alternativa correta. Então, o discurso aqui foi bem objetivo e bem claro a ideia dele. Então, vocês vão analisar a questão 7. E a questão 8 agora... Deixa eu apresentar aqui. A questão 8, pessoal, é sobre essa tirinha aqui, o cartoon entre Robbs e Kelvin, né? O Tiger, né? Então, ele fala assim... Robbs, look! There is a little rain on the barrel. Então, ele fala... Robbs, olha! Há um pequeno guaxinim na grama. Aí, ele fala... O Robbs. He is alive? Então, está vivo? I think so. But he is hurt, see. He is hardly breathing. Então, ele fala... Está vivo? Eu acho que sim. Mas ele está machucado. E ele está respirando com dificuldade. Better not touch him if it hurts. Então, melhor não tocar nele se ele estiver ferido. Yeah, you won't hear to guard him. I will run and get him up. Sim, você irá ficar de guarda dele e eu irei correr para chamar minha mãe. I'm sure you hope she can help. Aí, ele fala... Você tem certeza que ela pode ajudar? Of course she can. You don't get it off the mom if you can't fix everything just right. Então, ele fala... Claro que sim. Você não vê como a minha mãe e minha mãe pode consertar tudo. Apenas ela está ok, certo? E agora, vocês vão analisar essa conjunction. Essa conjunção aqui, but. Ela dá uma ideia. Que ideia que ela apresenta nesse segundo quadrinho aqui? É uma ideia de adição? É uma ideia de causa? É uma ideia de consequência? Contraste ou exclusão? Aí, vocês vão analisar essa ideia de but, que ela dá uma ideia principal aqui nessa chargezinha. E aí, vocês, qualquer dúvida, podem entrar no contato comigo na tela. Então, see you later. Mais uma videoaula 2. E the next soon on the Monday. Então, a próxima videoaula 3 será na segunda-feira. Bye bye. See you later. Have a good day. Tchau. Tchau. Tchau.